Música Essa campanha, ela traduz e apresenta o posicionamento de marca da 99, que é o cuidado. Então a gente trouxe uma assinatura oficial de marca, que é o Se Cuida Vai de 99, e uma campanha e uma estética institucional que representa esse posicionamento. Então a gente pensou, poxa, a gente precisa de um conceito para mostrar isso. Só que a gente não queria fazer simplesmente um conceito. Então a gente foi atrás de uma expressão que dissesse algo parecido. E a gente chegou em Se Cuida. Se Cuida é algo que você escutou sua vida inteira, falou sua vida inteira. Então, o Se Cuida Vai de 99 já larga sendo um tom de voz muito próximo, o que já mostra muito como é a personalidade da marca. Música Quando a gente começou com esse novo posicionamento de mover cuidado para a sociedade, a gente sentiu a necessidade de trazer uma nova assinatura de marca. E a gente consegue fazer isso através de uma linguagem leve, uma linguagem próxima, que é inclusive um dos diferenciais da 99. Se Cuida Vai de 99 foi resultado de todo esse trabalho de posicionamento que a gente vem fazendo. Ele foi a maneira ideal que a gente achou de mostrar o que a 99 acredita. A 99 sempre traz muito essa preocupação de ser verdadeira. E eu acho que o Se Cuida resume muito essa verdade da marca. A partir disso, partindo desse princípio, eu acho que o fortalecimento é automático e ele é natural entre marca, entre consumidor, entre funcionários, entre pessoas. Hoje, a 99 já é reconhecida como opção mais econômica e também as pessoas sabem que segurança é a nossa prioridade. E aí a gente pode evoluir e amadurecer a marca para essa fase de posicionamento. É uma marca democrática, é uma marca para todo mundo, para todos os bolsos, e que tem várias iniciativas no produto de segurança, porque afinal a gente não consegue passar esse cuidado, esse carinho, essa proximidade, se a gente não refletir isso em experiência com o nosso usuário diretamente. Na 99 nós somos guiados por dados, né? Então, nessa construção não poderia ser diferente. A gente fez um deep dive em todas as informações que a gente tinha, em todos os dados, análise. A gente trouxe novos estudos para trazer algo que realmente fosse relevante para a categoria, que traduzisse os nossos valores como empresa, o que a gente realmente acredita, o que a gente trabalha, e também tivesse uma conexão e um impacto para os nossos usuários, sejam eles os passageiros ou os motoristas parceiros. Com essa campanha, a gente tentou atingir o máximo de pessoas possível, porque ela é uma campanha de mudança de posicionamento, né? Uma mudança de postura da marca, e a gente gostaria que o máximo de pessoas possível visse isso. Então, a gente tem uma ampla mídia digital, a gente usou bastante nossos canais proprietários também, propagandas dentro do aplicativo, para as pessoas que já são nossas usuárias, e a gente também colocou nosso filme, o Se Cuida, na televisão. Então, a gente acredita que muito mais pessoas puderam ter contato aí com o nosso novo posicionamento. A gente ficou pensando nessa... o que significa cuidado para cada um, né? E aí, trazer as magnólias, trazer, enfim, esse olhar da 99, da CPB, para essa campanha, fez muito essa construção, as seis mãos, né? Fez muito sentido, porque a gente trouxe diversos universos, assim. Então, a gente quis homenagear mesmo o olhar de cuidado que o motorista tem com a gente, no dia a dia, né? Acho que é um serviço tão vital, que às vezes a gente vai lidando ele de uma forma tão automática, e aí a gente pode ver isso com mais carinho, humanizar o olhar do motorista e trazer essa nova mensagem, né? De afeto mesmo. Esse comparativo, que é a beleza do filme, e que é o conceito de toda a 99 e tudo mais, a gente quis trazer ele em todas as facetas. Então, a gente quis trazer isso muito, tanto para o momento das famílias, dessa troca, como para o momento final do carro, onde a gente vê que todo mundo está sendo ali cuidado. Tivemos essa preocupação na hora da produção do casting e também na hora de pesquisar as locações. Então, quando a gente vê um casal, que é um casal na vida real, né? Um pai e filha sendo representados ali no nosso filme, também traz essa conexão emocional e essa diversidade que é tão importante para a gente. Minha análise geral, ela foi leve, como a marca, como a marca é. Um casting que fosse real, verdadeiro, isso foi pontuado de maneira muito sutil, mas quando você olha o filme, você vê essa preocupação. A gente tem um posicionamento muito focado em mover segurança e cuidado para toda a sociedade e isso é tangibilizado em iniciativas de experiência com a marca. Afinal, a gente não consegue construir um posicionamento e a gente não consegue construir um diferencial de marca se a gente não tiver, de fato, tangibilizações, iniciativas e experiências ali no dia a dia do usuário. Então, a 99, ela surgiu, ela nasceu de uma vontade de melhorar a mobilidade urbana no Brasil. Então, já vem de um propósito de ter um impacto positivo na vida das pessoas. Então, a gente está constantemente ouvindo e se reinventando. E essa é a nossa forma de cuidar, de estar, de fato, se preocupando e melhorando as soluções. Então, por isso, Se Cuida vai de 99 e reforça tanto esse nosso cuidado e esse nosso posicionamento. Se cuida. Ouvir isso de alguém é saber que essa pessoa se importa com você. Se cuida pode estar em uma frase. E um presente. E um gesto. E até em um olhar. Poucas mensagens carregam tanto significado quanto essa. Assim como poucos se preocupam com pessoas como nós. Escolha 99 e se cuidar e tem uma segurança que cabe no bolso. Se cuida. Vai de 99.